Traz pra nós aí o que aconteceu nesse hospital de Três Coroas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre também. Ele também, ele foi inundado pelas chuvas e o hospital, ele fica na região metropolitana de Porto Alegre, ele foi interditado nessa quinta-feira devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Os pacientes devem ser transferidos para uma cidade vizinha que também sofre com as chuvas. É, e aí... Nós temos aqui umas imagens também, né, que foram gravadas. Isso, pode ler esse outro parágrafo, imagens gravadas mostram o quê? Mostram áreas da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel tomadas pela água. Funcionários tentam caminhar com a água batendo no joelho. Em uma das salas, as cadeiras estão praticamente submersas. Olha lá no vídeo, né? Olha só, olha que tristeza. Um monte de material, né, vai ser perdido. É. De acordo aí com o prefeito da cidade, Alcindo de Azevedo, 90% do município está inundado pelas águas aí do Rio Parainhana. O Rio Parainhana é um dos rios que cortam, então, essa região que desce em direção à cidade de Porto Alegre, né, assim como os outros rios, né, o Rio dos Sinos, né, o Rio que a gente já conhece do ano passado, novembro, das chuvas de novembro, que é o Taquari, é realmente muita, muita, muita água descendo, já começam a pedir apoio, ajuda, o estado do Rio Grande do Sul decretou calamidade pública, né, As estradas, tem lugares, viu, que estão simplesmente totalmente isolados, não se chega no lugar nem para prestar socorro. As barreiras da estrada fechadas, fecharam as estradas, né. A pista também rompeu, né. Rompeu pista também, aí, essa aí foi em três coroas lá na Serra Gaúcha, é a subida para Gramado, né, que é a cidade turística mais famosa do Rio Grande do Sul, que também está ilhada, Gramado também, as estradas que chegam a Gramado estão todas lá impedidas com barreiras que caíram. Eu não sei, né, se hoje vai dar um refresco, a chuva lá vai diminuir, porque, coitado dos gaúchos, né, está realmente uma situação muitíssimo difícil, muitíssimo difícil para o pessoal do Rio Grande do Sul.